Olá pessoal, para hoje quero trabalhar com vocês as grandezas chamadas intensivas, as extensivas e as grandezas chamadas tipo substância ou grandezas semelhantes a substância. Então vamos ver do que se trata. Gente, quando uma pessoa fala que um objeto, um material é mais leve do que o outro, leve e pesado, diz respeito a quê? A que característica? Imagina que eu tenho dois bloquinhos de madeira aqui, o A e B, certo? E se eu botar na balança, é óbvio que o bloquinho A vai ser mais leve. Quer dizer que ele tem menor massa. Agora, se eu pego e estou colocando os dois bloquinhos de madeira dentro d'água, dentro de um tanque com água, aí a pessoa percebe que eles não afundam, eles ficam boiando ali. Então é muito comum a pessoa dizer, ah, é que a madeira é mais leve do que a água. Ainda está falando da massa? Não, o conceito que a pessoa está usando aqui é um conceito diferente. E neste caso, os dois blocos de madeira, eles são igualmente mais leves do que a água, certo? Então aqui, na verdade, é uma referência ao que a gente trabalha como densidade e não como massa. Então, em um momento, fazia diferença se era grande ou pequeno o teu bloco de madeira, na pesagem. Agora, na capacidade de flutuar, não importa se era um pedaço grande ou um pedaço pequeno, certo? Então, algo aqui tem a ver com a extensão do teu material, algo aqui não importa a extensão do teu material. Então vamos ver como é que é realmente que se classifica as grandezas. Extensiva, cara, é aquela grandeza que diz respeito à extensão do teu material. Olha esse chocolate. Digamos que eu tenho aqui quatro quadradinhos e que tem a massa de 40 gramas. Então a massa do meu chocolate, ela vai ser diferente se é um pedaço grande ou um pedaço pequeno. Esse pedaço menor, que está ainda com o cantinho quebrado, ele tem só dois quadradinhos. Qual seria a massa dele? É fácil deduzir. 20 gramas. Então você está trabalhando intuitivamente com o conceito de propriedade extensiva, em que a grandeza massa, simbolizada como um M, é proporcional à extensão do teu material, se ele é um objeto, se ele é grande ou pequeno, certo? Fica na cara também, que você pode fracionar aqui em pedaços menores, né? Cada quadradinho vale 10 gramas, ou se tu somar tudo, você vai ter um total de 60 gramas. Então assim que funcionam as grandezas extensivas. A gente define elas como proporcionais à extensão, a ideia de extensão do teu objeto. Ou seja, objetos maiores e menores vão ter, por exemplo, massas diferentes, sendo do mesmo material. E faz sentido tu pegar a massa de um chocolate e dividir? Sim, quando você quebra o chocolate, você está dividindo em porções menores. Então a massa também se divide. Se você combinar algumas porções, digamos, eu posso derreter dois pedaços juntos e fazer um chocolate maior. Então, sim, faz sentido. A massa vai ser a soma dos pedacinhos, da massa dos pedacinhos que eu usei. A massa é única, extensiva? Não, tem outras. Volume, por exemplo, o volume de uma água em um copo é uma variável extensiva. Olha aqui. Imagina que eu tenho 100 ml no primeiro copo, 100 ml no segundo copo. Se eu juntar os dois copos, qual é o volume? Qual é o volume? Obviamente, é só somar 200 ml, porque o volume tem a ver com a própria extensão, dimensões de tamanho do teu corpo. Então, o volume é outra variável ou grandeza extensiva. Tem outros exemplos? Consegue pensar em outros exemplos aqui, nesses copos com água, que sejam extensivas? Pausa aí, pensa um pouquinho. Bom, eu lembrei de duas. Número de mols, melhor dizendo, quantidade de substância. Talvez eu tivesse, sei lá, 5 mols de água no primeiro, 5 mols de água no segundo copo, totalizando 10 mols quando eu junto eles, certo? Então, quantidade de substância funciona assim. Número de moléculas, N maiúsculo, número de partículas. Funciona também dentro da mesma lógica, certo? Então, tá. Tem algum exemplo de grandeza que não é extensiva que tu consegue lembrar? Pode ser. Aqui, trabalhando nesse exemplo dos copos de água. Conseguiu lembrar de alguma? Pois é, vamos ver. As que não são extensivas, podem ser as grandezas intensivas. Então, a temperatura é uma delas, certo? Então, a temperatura, por que eu digo que ela não é extensiva? Cara, imagina que eu tenho aqui aqueles copos de água, o primeiro está a 20 graus Celsius, o segundo está a 20 graus Celsius também. Se eu juntar eles, o resultado é a água, com que temperatura? Ainda é 20 graus Celsius, certo? Não tem nada a ver a extensão. Então, é mais algo a ver com a intensidade da qualidade de quente ou de frio. É mais algo nesse sentido que a temperatura te informa. Então, a gente fala que a grandeza intensiva é uma grandeza onde não importa a extensão do teu corpo. Você pode pensar ela como uma intensidade, mais ou menos que nem ali, a temperatura tem a ver com a intensidade do quente ou do frio. E, às vezes, tal, ou na verdade, muitas vezes, elas são definidas como a razão entre duas extensivas. Como assim? Vamos ver um exemplo. Densidade. Aqui eu tenho dois copos com água. O primeiro tem 100 gramas de água e o volume dele é 100 centímetros cúbicos. O segundo tem o dobro, 200 gramas de água, 200 centímetros cúbicos de água. A densidade, cara, a densidade simbolizada pela letra D ou pela letra grega Rho é a massa pelo volume. Massa dividido pelo volume, certo? Então, tu percebe que se você efetuar a divisão das duas coisas, você vai chegar em 1 grama por centímetro cúbico. Porque 100 dividido por 100 é 1, certo? Então, 1 grama por centímetro cúbico. E 200 por 200 também. Então, aqui 1 grama por centímetro cúbico. Essa é a densidade nos dois casos. Então, a gente já sabia, né? Não importa se é uma porção pequena ou uma porção grande de água líquida, nas condições ambientes, vai ter a mesma densidade. A lógica aqui é que se você pega uma porção maior de água, dobrou a massa, o volume também dobra. Então, aqui na razão, matematicamente, o fator 2 de dobrar vai cancelar em cima e embaixo e continua na mesma. Então, está aí a propriedade intensiva. Pergunto, pressão, o que é intensiva ou extensiva? Pausa e pensa. Então, pensou? É intensiva, certo? E por que é intensiva? Bom, pode pensar a pressão atmosférica, por exemplo, no local. A pressão atmosférica na sala onde eu me encontro, vamos dizer, é igual a 1 atm. Se eu pegasse uma porção de ar menor, esse ar também estaria 1 atm, certo? É a mesma pressão. Funciona mais ou menos na lógica da temperatura. É uma intensidade. Intensidade? Como assim? É, a pressão representa o quanto algo está sendo pressionado, se é colocado naquele ambiente. Então, uma porção pequena ou uma porção grande de ar, vamos dizer assim, exercem a mesma pressão sobre uma superfície. Então, é a mesma pressão em toda parte, certo? Da mesma maneira, a densidade representa... É uma espécie de intensidade? Sim, é o quão intensamente a massa está amontoada num espaço, certo? Então, tem exatamente a mesma característica de densidade as duas porções de água nesses copos. Fechou? Por último, grandezas tipo substância. O que é uma grandeza tipo substância? Gente, vamos olhar uma substância de verdade aqui, a água. No primeiro momento, essa água está num recipiente, aqui está num copo, ela está no estado líquido, está num pequeno volume. Mas, depois ela evapora, e eu delimitei aqui uma região imaginária para a gente conceber onde está esse vapor, certo? Está ali o vapor de água que evaporou. Então, eu posso dizer que a água se moveu de um lugar para outro, não está mais tão concentrada, ela se espalhou num espaço maior, certo? E, em vez de falar na própria água, eu posso usar uma grandeza como a massa dessa água, certo? Então, a massa, eu posso pensar a massa da água como algo que estava num lugar e agora está espalhado num espaço maior, num espaço diferente. Ou eu posso olhar a quantidade de substâncias, ou seja, o número de mols, estavam mais concentrados em um lugar, no copo, e depois eu penso que essa quantidade, N, está num espaço maior, diferente. Então, essa é a ideia. Eu estou pensando nessas variáveis, nessas grandezas, massa ou quantidade de substâncias, como se fosse a própria água, certo? Então, elas funcionam na mesma lógica. Elas podem se deslocar de um lugar para outro, podem ser divididas em frações menores e assim por diante. Então, a ideia da grandeza tipo substância é que ela é um algo que tu imagina no espaço, certo? Mesmo que não seja matéria real, ela pode ser concebida nesses termos. Então, faz sentido tu imaginar que tu move ela de um lugar para outro, que tu pode espalhar, dividir aquela grandeza, talvez em porções menores, tu pode concentrar ela numa região pequena e tu pode dizer que todas as grandezas do tipo substância são, sim, grandezas extensivas, certo? Então, a recíproca não é verdadeira, mas toda grandeza tipo substância, sim, é uma grandeza extensiva, porque ela justamente é pensada como um algo no espaço, tem uma extensão. exemplo, o valor calórico, certo? Aqui eu tenho uma porção de açúcar demerara, esse açúcar vai ser usado numa receita, numa preparação de um suco. Digamos que esse suco, originalmente, é um suco light, 100 calorias, mas eu vou adoçar com um açúcar demerara que está aqui nesse pratinho. Então, esse açúcar aqui, digamos que tem um valor calórico de 100 quilocalorias, certo? 100 quilocalorias. O que que acontece? Eu posso imaginar, né, que a substância, açúcar, ela está primeiro num lugar, daí eu vou jogar para dentro do meu suco, misturar ali, e também vou servir um copo depois, certo? Eu vou servir, digamos que eu tenha aqui um litro de suco, um litro de suco, eu vou servir um copo que tem 200 ml, ou seja, uma quinta parte. Então, eu posso pensar na substância açúcar, que realmente é uma substância, mas eu posso pensar no valor calórico, como se fosse uma substância. Eu posso imaginar que aqui, dentro desse açúcar, existe 100 quilocalorias. Aí, essas 100 quilocalorias são jogadas para dentro do jarro, certo? Eu posso pensar nesses termos. E depois, quando eu sirvo um copo, esse um copo é uma quinta parte do jarro, então eu tenho aqui 20 quilocalorias dentro do meu copo. Então, o valor calórico daquele açúcar funciona como uma grandeza tipo substância. Ele é imaginado, ele funciona igualzinho a uma substância real, certo? Tem outros exemplos que funcionam nos mesmos termos? Sim, tem. Momento, quantidade de movimento, como os físicos dizem, funciona bem assim. Eu posso botar aqui uma moeda sobre a mesa e enfileirar mais algumas moedas aqui adiante. O que acontece? Eu vou dar um peteleco na moeda, certo? Ao dar esse peteleco na moeda, ela vai adquirir movimento. Eu transmiti movimento para ela. Ou momento, simbolizado pela letra P, minúsculo, pelos físicos. Esse momento, cara, ele vai ser, no momento em que essa moeda colidir com a próxima, ela vai transmitir um momento para cá. E essa, por sua vez, ela vai estar encostada na moeda seguinte, vai transmitir um momento para cá, que transmite para a próxima, que transmite para a última. E essa última ganha um momento e ela sai em disparada, né? Então, o momento da moeda original foi passada para a última moeda da fila, certo? Então, é uma grandeza tipo substância? Sim. Por quê? Porque eu posso pensar que está em um lugar do espaço e que se transmite, enfim, ele é manipulado e transmitido de um lugar a outro. Eu posso até dividir em porções menores, né? Digamos que fossem colocadas aqui duas moedas menores lado a lado, eu poderia separar frações desse momento e assim por diante, certo? Outro exemplo, carga elétrica. Carga elétrica? Sim, carga elétrica. Por quê? Imagina um objeto, uma esfera de metal. Ela foi eletrizada. Tem cargas positivas aqui. O que acontece se eu vier com uma outra esfera igual, só que não eletrizada, e encostar? Eu encosto. O que vai acontecer? Pois é, essa carga elétrica, eu imagino que ela estava concentrada num objeto e depois ela vai ficar dividida entre dois objetos, certo? Então, a carga elétrica, ela é imaginada como algo no espaço e ela pode ser manipulada como se fosse uma substância. A carga elétrica é uma substância? Não, não é. Mas funciona na mesma lógica de uma substância. Então, para a nossa intuição, pode ser pensada assim. E mesmo a entropia, né? Que talvez você não tenha ouvido falar dela ainda, ou se já ouviu, talvez não tenha percebido ela nesses termos. Um objeto aqui, digamos esse objeto aqui é uma pedra pequenininha, só que ela está bem quente, ela está a 100 graus Celsius. E aqui do lado, eu tenho uma pedra bem maior, só que igualmente a 100 graus Celsius. Digamos que elas ficaram um tempo num banho de água fervente e foram retiradas, né? Então, a 100 graus Celsius. E aí, se eu colocar cada pedra numa mão, numa das minhas mãos, elas não vão resultar nas mesmas consequências. A pedra pequena, ela não vai causar muito dano, mas a pedra grande, ela vai me queimar a mão. Por que isso? O que está acontecendo aqui? Pois é, o que está acontecendo é que a pedra pequena tem uma pequena quantidade de entropia. Talvez ela tenha uma entropia de apenas 10 carnots. Enquanto que a pedra grande, ela tem uma entropia muito maior. Ela tem, talvez, sei lá, 50 carnots. Então, vai transmitir muito mais entropia, para a minha mão, aquela pedra grande. E você sabe, né? A entropia, quanto mais entropia dentro de um objeto, mais quente ele fica. Então, vai começar a esquentar a minha mão e vai me queimar, certo? Então, a entropia também é uma grandeza tipo substância. E é isso. Os conceitos são esses, certo? Qualquer pergunta, a gente pode conversar, entre em contato aí. Um abraço.